Artefásico de Alberto Santos, na arte de hoje, cantoneiras de alumínio na cor brancas, nas quinas, nas arestas, deste jeito, só fechando no acabamento. Dá um vidão, protege a quina e a pessoa física, caso alguém ataca com o braço ou escorregue. Porque a quina é muito viva. Pessoal, isso é um revestimento cerâmico, tá? Dimensão 35 por 70. E vamos para a arte, então. Altura 2,70 metros. Há algumas oscilações, batendo até 2,73 metros. Altura 2,70 metros. Muito cuidado nesta hora, ao trabalhar com equipamento cortante, hein? Ó. Pessoal, eu vou prender só com a fita crepe para mostrar para o cliente, tá? Depois eu vou vim colando tudo com silicone. A limpeza, a desinfecção aí é com álcool, ok? Tirou o pó, passou um álcool com paninho e silicone. Pessoal, esta cantoneira de alumínio, ela vem com 6 metros, o perfil, e é vendido aquilo, tá bom? E no mesmo local onde compra a cantoneira, é vendido também o silicone para fazer a colagem. Pode ser também o adesivo PU. Deixa uma folga de 2 milímetros ou 3, tá bom? Tchau. 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 aí ela oscila muito cuidado nessa hora em ó deste jeito pessoal nesta cozinha conjugada com a lavanderia vai ser instalado seis perfis desses seis perfis fora as janelas passagem de porta bancada de pia as esquinas todas protegidas com cantoneira de alumínio ó no talento agora vou deixar para o meu câmera alemã e ele também faz o controle de qualidade do filhote guilherme silva se ele detectar alguma coisa de errado ele pai isso aqui é assim mesmo e aí eu olho lá vou dar uma corrigida o registro novo em trabalhei fechado aí com o bobeiro hidráulico ó prontinho para ser colado com silicone